Uma carga de vinho avaliada em cerca de um milhão de reais foi apreendida durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a Receita Federal. As bebidas vinham sem documentação fiscal ou com notas falsas da Argentina, Uruguai e também do Chile. Essas bebidas seriam vendidas durante as festas de final de ano. Ou seja, muita gente aí que estava planejando encher a cara com essas bebidas, talvez até mais baratas, que o preço de mercado vão ter problemas, né? A Natália Mendonça mostra agora pra você. A carga apreendida está avaliada em quase um milhão de reais. São garrafas de vinho e espumante que chegam ao Brasil sem o pagamento de impostos, principalmente no fim do ano. É uma empresa noteira, uma empresa criada ficticiamente, simplesmente pra emitir nota fiscal. E emitiu, descreveu o produto também de forma muito simples pra carga que estava transportando. Então isso chamou a atenção da Receita Federal e nós identificamos essa fraude. As bebidas vinham da Argentina, do Chile e do Uruguai. Seriam vendidas principalmente aqui em Goiânia. O detalhe que mais chamou a atenção da fiscalização está na nota fiscal. Esse vinho aqui, por exemplo, custa em média dois mil reais a garrafa. Mas a nota fiscal dizia que se tratava de um vinho promocional. Nós conseguimos aí proteger os comerciantes que trabalham de forma legal e também os consumidores finais que não vão ficar com esse produto inadequado na mesa. Em 2019, quase 100 mil garrafas de vinhos e espumantes ilegais foram apreendidos em todo o país. Neste ano, até o mês de outubro, foram quase 450 mil garrafas, avaliadas em aproximadamente 46 milhões de reais. Com a chegada das festas de fim de ano, a venda desse tipo de bebida aumenta cerca de 40%. As garrafas apreendidas serão leiloadas. Não houve prisão, mas prossegue-se a investigação, uma apuração melhor pra saber que eles são os responsáveis pela carga. E a gente tem que coibir todo tipo de crime. A gente pega formiguinha também, os transportadores muitas das vezes nem sabem que esses produtos são ilícitos. As pessoas que são flagradas cometendo o descaminho, além de perderem o produto, são representadas criminalmente pelo crime de descaminho. Então, vão ter problema na justiça. Algumas cargas que a gente reteve agora recentemente, as investigações ainda continuam pra gente chegar aos responsáveis de fato e criminalizados também. E aí Obrigado.